A temperatura despencou em Londrina. Além de diminuir a sensação de forte calor e da falta de chuva, as baixas temperaturas prometem ajudar a economia. A quarta-feira amanheceu bonita. O sol até parecia que estava esquentando o dia, mas só parecia porque fez muito frio. Pouco antes das oito da manhã, este termômetro marcava oito graus. Muita gente já estava esperando e se preparou. Está com frio? Pouquinho. Mas estava esperando já? Estava, opa. Já tinha visto que ia fazer frio? Vi, vi ontem, ontem no jornal. E aí colocou o casaco? É, hoje já deu uma melhoradinha porque não dava para andar mais na regata, né? Mas para os desavisados, o frio chegou de surpresa. Quando o senhor saiu de casa, o senhor olhou o céu brilhando, o sol lá, achou que não estava frio? Achei que não estava frio não, mas aqui no centro está bastante frio. Foi pego de surpresa? Foi. Está frio demais hoje, né? Hoje amanheceu frio demais. E você estava esperando já esse frio ou não? Ninguém esperava o frio, estava demais, né? Foi pego de surpresa? Todo mundo foi de surpresa. Eu esperava que fosse fazer frio, mas não tanto assim. Mas está bom. Qualquer raio de sol era disputado e uma boa desculpa para se esquentar. Hoje tem que tomar um solzinho, está meio frio, né? Melhor esquentar com sol. Muito melhor. O londrinense espantou o frio como pôde. Mão no bolso, gorro, cachecol, casacos pesados. Se enrolar no cobertor? Pode também. Até caminhar agarradinha com a família vale. Para espantar o frio agora de manhã, vale até esse abraço coletivo aí? Vale, vale. Vale se aquecer juntinho. Desde segunda-feira, a temperatura caiu mais de 24 graus. Quem está comemorando são os comerciantes. Nesta loja, a procura por artigos de inverno começou no início da semana. Já com aquela chuva, né? Já deu uma transformada e hoje esse vento gelado, a temperatura mudou. Nós estamos aí com uma expectativa muito grande para dar um impacto nessa venda e uma aumentada. E para ver se a gente, com toda essa crise aí, vamos ver se a gente dá uma melhorada nas vendas agora. Já estou em busca das pecinhas mais novas. Pegou de surpresa, senhora? Sim, com certeza. A Márcia veio de Curitiba ver a família. Não imaginava pegar esse frio todo. Teve que emprestar a blusa do irmão. Saí de lá com muito calor, cheguei aqui, passei muito calor e fui pega de surpresa pelo frio agora. Muito frio, né? Agora vai ter que botar a mão no bolso para esquentar o corpo. É, porque senão eu vou passar frio aqui e não vai ser legal. E se depender do tempo, o inverno deve sim manter as vendas aquecidas. É que segundo os especialistas, os próximos três meses devem ser de chuvas intensas e acima da média. Temperaturas muito baixas e até geadas. Tudo influência do El Ninho. A frente fria tão esperada que a casal chuvas aqui na nossa região, depois de uma seca de 30 dias, chegou. E ela chegou intensa. A gente tem esse resfriamento agora, para esses próximos dias, mas tem que acompanhar as entradas das massas polares para ver se ela, dependendo da intensidade dela, é o que vai dizer se vai ou não fazer frio intenso.